Amor Amor O que fizeste a chamar Daquele lento branco que eu te dei Amor O que fizeste a chamar Daquele lento branco que eu te dei O que fizeste também dessa guitarra E tanta, tanta vez acompanhei O que fizeste também dessa guitarra E tanta, tanta vez acompanhei O que fizeste da calça apertadinha Que com a cinta preta se ajustar O que fizeste da calça apertadinha Que com a cinta preta se ajustar Aquela tua cinta maneirinha E que eu devia assim tanto estar Aquela tua cinta maneirinha E que eu devia assim tanto estar Aquele teu chapéu acrescentinho Pois bem, tua cabeça um pouco ao lado Aquele teu chapéu acrescentinho Pois bem, tua cabeça um pouco ao lado Ótea O que não serve americano É mais tuo que tem Aká É mais tuo que tem O que tem O que tem Então faz, assim gostei do meu amor Assim foi que eu te virei hoje Assim gostei do meu amor Assim foi que eu te virei hoje O resto de povos presentai hoje O resto de povos presentai hoje Assim gostei do meu amor O resto de povos presentai hoje Assim gostei do meu amor Assim gostei do meu amor